Farofa low carb, cetogênica e proteica é a receita que eu vou te ensinar a fazer neste vídeo. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 150 Receitas Low Carb de Sucesso. E hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita super fácil de farofa, que é uma delícia, super proteica, super liberada no seu dia a dia. Vai muito bem para acompanhar suas refeições, para compor seus pratos e adicionar uma dose a mais de proteína se você tem dificuldade em ingerir esse macronutriente. Então fica comigo no vídeo até o final, porque ao longo dele eu vou passando dicas a respeito da receita e também peço para você já se inscrever no canal se você gosta de receitas e para seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, porque todos os dias a gente tira as dúvidas dos nossos seguidores, postamos dicas e estratégias sobre low carb, cetogênica, jejum e também postamos receitinhas como essa. Vamos ver como é que se faz. Então para fazer a nossa farofa low carb, cetogênica, proteica, a gente vai precisar do seguinte. Aqui eu tenho cerca de 100 gramas de bacon picadinho, tá? Dá cerca de uma xícara, meia xícara de bacon picadinho. E a gente vai começar fritando esse bacon, tá bom? Não precisa esperar o bacon estar 100% torrado, tá bom? Porque agora a gente vai adicionar aqui meia cebola picada, tá? Aí você pode picar na grossura que você preferir. E vamos fritar um pouquinho a cebola junto com o bacon também. E também não precisa esperar a cebola sumir para desligar o fogo, tá? Na verdade a gente vai adicionar daqui a pouco o alho e também vamos deixar ele dar uma fritadinha junto da cebola e do bacon. Coisa rápida aqui, só espera a cebola começar a pegar uma corzinha, a gente adiciona o alho também. A cebola começou a pegar uma corzinha, a gente vai adicionar uma colher de sopa de alho. Claro que essas medidas eu estou fazendo aqui, mas você pode ser diferente. Se você gosta de um pouco mais de alho na sua farofa, pode colocar mais também, não tem problema, tá? Mais cebola se quiser, mais bacon, enfim, fica bem à vontade para fazer com as medidas que você preferir. Então vamos lá, colocamos o alho e vamos agora deixar o alho e a cebola dourados e o bacon mais torradinho. Depois que o bacon, a cebola e o alho estiverem pegando uma corzinha que você quer, a gente vai adicionar duas colheres de sopa de manteiga. Vamos esperar ela derreter. E agora a gente vai adicionar a farinha de frango. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha de frango, tá? Que eu ensinei a fazer já em outro vídeo aqui do canal. Vou deixar aqui no card, no canto da tela e também na descrição, link para ela. E a gente vai, obviamente, misturar bem aqui. Vou deixar um pouquinho com o fogo ligado e daqui a pouco já podemos até desligar. E vamos adicionar os outros ingredientes aqui também. No caso, eu tenho azeitonas e uma mistura aqui de salsinha e cebolinha que eu já deixei picada no freezer para facilitar a nossa vida. Sempre gosto de ter salsinha e cebolinha picada no freezer para fazer as receitas, né? Já ter isso à mão. E aí a gente vai mexer. No caso, pode perceber que a salsinha e cebolinha está congelada, porque ela estava no freezer, como eu falei. Esperar ela derreter. E aí a gente pode adicionar também os temperos que a gente preferir, tá? Então a gente pode adicionar, por exemplo, pimenta do reino. Colocar um pouco de sal, se você achar que está com pouco sal. Se você achar que está muito seca, você pode adicionar um pouquinho mais de manteiga, por exemplo. Então é isso. Agora eu vou adicionar um pouco de sal, um pouco de cúrcuma e um pouco de pimenta do reino. E já mostro para você como ficou a nossa farofa low carb cetogênica. Como você viu, é super fácil fazer essa receita e ela é super versátil. Tanto no modo de consumir com outros alimentos que você quiser para acompanhar essa farofa, quanto também na composição. Você pode adicionar mais bacon, menos bacon. Pode pôr uma linguiça calabresa, por exemplo, que não deve ser a base da alimentação, mas pode entrar de vez em quando. A gente tem até um vídeo somente falando sobre embutidos na dieta low carb cetogênica. Tem link aqui na descrição também, no vídeo que o Gui gravou para você. E também você pode pôr os temperos que você mais gostar, os complementos que você mais gostar. E fica mais com a sua cara essa farofa do jeito que você gostar. Tem gente que põe miúdos, tem gente para calabresa, como eu falei. Tem gente que põe couve, tem gente que põe coraçãozinho de frango, né? Bom, que é miúdos também. Enfim, são muitas as possibilidades. E antes de eu experimentar, eu queria falar do nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso, que está com frete grátis. O link com frete grátis está na descrição. Todas as receitas, com foto, moda de preparo, quantidade de carboidratos, e são receitas para todas as horas. Aqui a gente tem suflê de frango, aqui a gente tem empadão, são receitas para almoço, jantar, café da manhã, sobremesa. Tem também drinks, molhos e muito, muito mais. Todas elas, como eu falei, com a quantidade de carboidratos, igual a da nossa receita aqui. Só que essa receita não tem praticamente nenhum carboidrato, né? Um pouquinho apenas do carboidrato da azeitona, mas é algo que a gente pode desprezar. Afinal, a gente utilizou a farinha de frango, que não tem carboidratos. Como eu falei, a receita da farinha de frango está na descrição, e agora eu vou experimentar essa maravilha. Ficou muito gostosa, muito saborosa. Também a gente utilizou aqui azeitona, bacon, diversos temperos super gostosos, que dão gosto à nossa farofa, e a farinha de frango, que é bem neutra, e não deixa muito sabor residual. Então, recomendo que você faça, se fizer, conta para a gente o que achou, e a gente fica aguardando o seu comentário. Aqui do lado, separei para você um vídeo que você também vai gostar muito, e ali tem uma foto, meio do Guilherme, para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrita. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço!